Só o telespectador, tá vendo lá, Maniê? A gente tá falando de tragédia, o povo não entende, agora o apresentador tava chorando, agora ele vai rir? É o balanço geral, é o formato do balanço geral, balança. É, vamos lá, participação do telespectador, 991 11 14 43, mandam mais assunto de comida, previsão de tempo, parabéns pras pessoas, mas pode também manifestar sobre as pautas, né? Quem sabe vocês me ajudam aqui. Boa tarde, Nico, tô ligadinho no BG, estou deitada de folga aí, ó, e riu ainda, você é mil! Eni Silva do Santa Rita, abraço, você tá deitada aí, né Eni? Dando gargalhada e eu tô aqui chorando, né? É, ué, ela tá de folga, rapaz, coisa boa. Nossa, ah, o Agenor! Eu, eu preocupado com o Agenor, que ele sumiu, mandando mensagem pra ele, Felipe. Comando, onde o senhor está? Onde está o comando? Boa tarde, Nico, estamos de férias, mas ligados no BG. Eu, Agenor, né, o Gabriel Brandão e o irmão Luiz Miguel Brandão. Tá todo mundo junto! Pensa no menino que dança, Shakira. Ele é eu. Ó, Felipe, será que aquela lancha lá o Agenor comprou? Quem dessa? Pergunta... Será que ele comprou aquela lancha? Tá me pedindo dinheiro emprestado um dia desse? Hã? Pediu o Pix, acho que é pra pagar um requeijão que ele comprou. Pico de 40 reais, ele comeu o requeijão que eu paguei. Ele já comprou essa lancha? Viu que investimento que eu fiz? Fiz um Pix de 40 reais, agora quando eu quiser agora parir, meu amigo vai me prestar lancha. Aí sim, hein? Tá igual o Belaí. O Jairão também tá com lancha lá em Porto Seguro? É, é, é. Dizem que não é pra falar onde ele tá, não. Aí sim, hein? Ó, colocou uma seta aqui, deve ser taioba, quer ver, ó? Olha lá, aqui, ó. Taioba aqui. Não precisa nem falar. Eu conheço de longe. Boa tarde, Nico Lindão. Boa tarde. Aqui é Dirlene, de bairro Altinópolis. Vem almoçar conosco toda hora. Toda hora. Manda um beijo pra minha mãe Jacir e meu sobrinho Nicolas, que está aqui almoçando e te assistindo. Amamos vocês. Vocês sonotam mil. Aquilo verde, ela disse, é taioba. Meus irmãos falam talhioba. Aí, ó, feijão, arroz, talhioba. É um franguinho, Lamonier? É um franguinho sopado, hein? Hein? E onde é que tá o angu? Tem angu, não? Tá pra cá onde você viu o angu? Aonde? Tá aqui? Ah. Conhece lá, não é não, Monier? É, aqui que tá o angu que o Lamonier falou, porque eu não vi ele, não. Senti falta. Próxima. Boa tarde, Nico. Angu de milho verde. Curau. Papa. Dê o nome que quiser. Com canela ou sem canela. Viva a vida. Viva Minas Gerais. Viva a culinária mineira. Boa tarde, Nico. Vai um mingau de milho verde aí. Sou Nivaldo de Pedra Azul. Aqui em casa, ninguém perde seu programa. Assistimos todos os dias. Um grande abraço. É, Sou Nivaldo, o dia que eu estiver em Pedra Azul, esse aqui você faz pra família toda. E faz um outro só pra mim. Hã? Esse é só pra ele, ó. Pensa no trembão, né, rapaz? Ó, isso é uma maravilha. Sabe é onde tem um gostoso? Ali na 7 de setembro, esquina quase perto da Minas Gerais. Pessoal, telespectador nosso lá. Alô, Manel de Oliveira. Manda o nome da turma aí, Manel. Lá tem um... Chama Cural também. É! Próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe. Meu primeiro dia do ano foi assim, ó. Como? Aquele almoço abençoado na vovó, dona Raimunda. Churrasco é bom demais, né? Que Deus continue abençoando toda essa equipe da TV Leste. Quando fui aí, fui muito bem recebido. Um grande abraço também pra atendente que fica aí na entrada da TV. Ériclis aqui de Goiães. Se ele veio de manhã, foi a Gabi, né? É a Gabi que atendeu ele. Eu lembro. Ela tá de férias, mas ele esteve aqui o ano passado. A Gabi tava inativa. Agora tá de férias. A Gabi tá de férias, a Lena tá de férias, o Vitor Cui tá de férias, o Jário tá de férias. Todo mundo tá de férias. Hã? Só não? O Gabigol não. Aí ele aí, o Gabigol tá aí, senhor. Ô, Éric, e viva a comida na casa da vovó, né? É, eu não tenho minhas vovós mais, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Geraldo do bairro Palmeiras. Fala, Geraldo. Quero dar meus parabéns à minha esposa Dalva pelo aniversário dela, quinta. Em nome e em nome de todos os filhos. Quero agradecer a Deus também pelos nossos 40 anos de casado. Fizemos dia 8 de janeiro, ó. 40 anos de casado. Hã? Quase da minha idade. Nossa, só de casamento. Eu tenho 50 anos, hein? Hã? 40 anos de casamento. Ô, Lamoninha, deixa eu ler a mensagem. Você tá me atrapalhando, Lamoninha. Próxima. Ah, é a última? Ah, não cria o escudo, diretor Lamoninha. Fica aqui, ó. Seu que, não sei o que. Seu que, não sei o que. Você vem aqui e chama o intervalo, Lamoninha. Apresenta no meu lugar. Ah, sim.